O Estado do Acre tem pressa, sempre teve, porque a população não pode esperar as condições ideais de uma negociação internacional, de um debate nacional sobre a questão de rede. É um laboratório para política inovativa. Como estado pobre, precisamos ser mais criativos. A carreira BR-364 atraviesa o estado brasileiro de Acre até a fronteira com o Peru. Em esta parte da Amazonia, ainda predomina a selva tropical. Acre ainda tem o 87% de sua cobertura forestal. Mas o asfaltamento de parte da carreira em 2010 implica que esta zona está agora em risco de uma maior deforestação. Por tanto, o governo de Acre identificou esta franja da carreira como foco para as iniciativas destinadas a frenar a deforestação. O governo não gostaria de fazer com que outros lugares que a gente tem encontrado formas de desenvolvimento sejam repetidos, como a expansão da pecuária de forma desordenada, a expansão das queimadas, os problemas que nós temos encontrado para poder fazer os produtores gerarem renda e, ao mesmo tempo, garantir sobrevivência, soberania alimentar. Os pequenos produtores, como Sebastián Lima da Silva, recebem asistencia do Estado para adoptar práticas mais sustentáveis. Se os alentou a desenvolver a piscicultura e a avicultura. Se lhes deu plantões de açaí para enriquecer suas selvas com esta apreciada fruta e se lhes ensinou técnicas agrícolas que reducen a necessidade de uso do fogo. E se a prof nunca tivesse aparecido aqui, o que o senhor estaria fazendo? Estava no mesmo desmate. No mesmo desmate. Brocando, derribando e queimando. Porque nós não tínhamos outra alternativa, né? Para viver. Porque nós tínhamos que arrumar um meio de fazer o mesmo para o consumo, né? Nós tínhamos que precisar da mandioca, nós precisamos do feijão, precisamos do milho, precisamos do arroz. E se nós não queimássemos e nos desmatássemos, nós não tínhamos como viver. Mesmo pagando multa de Ibama, nós não tínhamos outra saída, não sei. Desmatar para plantar alguma coisa para comer. Aí por aí está melhorando, tudo está melhorando, né? O que está sucedendo a lo largo de esta carretera é apenas uma parte de um esquema muito mais amplio e enérgico. O Sistema Estatal de Incentivos a os Servicios Ambientais, CISA, convertido em lei em 2010. Acre tem uma história muito especial, que eu acho que, quando você olhar para a inovação do sistema estadual para Incentivos para Servicios Ambientais, é realmente a culminação de quase 15 anos de políticas que foram focadas em desenvolvimento de rurais. O Sistema de CISA tem o objetivo de reduzir a deforestação e melhorar os meios de vida dos habitantes. A cambio, o estado de Acre espera receber financiamento de os governos ou inversores privados que comprariam os créditos de carbono generados nos bosques de Acre. Como outras selvas tropicales, a Amazônia é de grande importância mundial, especialmente quando se trata do cambio climático. A conversão de bosques a pastos, ou sua degradação, a causa da quema ou da tala, libera carbono à atmosfera e acelera o calentamento global. Para ajudar a resolver esta situación, se ha proposto un esquema denominado RedMás, respaldado por las Naciones Unidas, con el cual se compensaría a los países tropicales por la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. A pesar de que existen grandes esperanzas para RedMás, las negociaciones internacionales avanzan a paso lento. No obstante, Acre siguió adelante por sí mismo. We cannot wait for everything is in agreement and we cannot wait to everything is regulated at the international level to have our own initiative because the world needs action today, not in the future. But they also, we don't call the carbon program as a red program of Acre because we're trying to avoid the traditional concept of red, trying to put other benefits together in the process of emission reductions. It's also an important reframing of red because it is more palatable to people who are actually on the ground and people who need and want development. It's just development in a different way. El Procurador General de Acre, Rodrigo Neves, participó del establecimiento del Marco Legal del CISA. So, today, even without a national system, a international system of red, we can develop a consistent system that we understand that brings credibility because there are permanent institutions. that creates an incentive from below to above so that the Unions itself move and, in the international negotiations, take into consideration what we are doing here. And now, we understand that the state has already matured to take the second step and really enter the regulated market and make the first public offers of credit. In the actuality, Acre is in negotiations with the state of California relative to the supply of carbon compensation to the maximum limits and exchange of emission rights. My surprise was that at least there are in the world some countries that want to believe that something is possible and that wants to help initiatives like Acre in order to continue moving forward in this initiative. Because if we don't have this kind of flux of money to enter in those initiatives, we can finish with the motivation for the governments because we wait and wait for something that never comes. But De Los Ríos believes that the money will arrive and that, whatever happens, in the national and international negotiations on the RedMas, Acre has demonstrated that the subnational action is possible. I think what we really see here in this region is a lot of incentives for doing the right thing. Incentives for making your production systems more sustainable. And that has a lot of power because people just can't be punished if they have no alternatives. And here the government of Acre has basically given people a host of alternatives. The environmental issue transcends the issue of the laws and transcends even to us. So this has moved the state's spirit itself. Those who know Acre know that it has different characteristics in relation to other regions of the Amazon. For having a history where people see themselves as a community. For having a historical struggle for a long time in defense of the forest. and this contagies all who are here. So, as a lawyer, the chance of doing something that transcends the work itself and its existence in benefit not only of the people who are here, but also of the humanity makes us try to do much more than what we would normally do. in the work. the park the park ends the park That is real. All ages it is so important has made the park park a second in the south. We have to create